Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos ter nossa aula de língua portuguesa. Vamos aprender sobre como usar o dicionário e ordem alfabética. Vamos lá para a nossa aula. Nesta aula você vai aprender a ordem alfabética, como usar a ordem alfabética e a utilizar o nosso dicionário. Vamos ler aqui comigo? Nesta aula vamos aprender a ordem do alfabeto. O que nós podemos ver que o alfabeto começa sempre com a letra A, B, C e assim vai até a nossa letrinha Z. A posição que a letrinha ocupa, quando estamos copiando o nosso alfabeto, estamos lendo, isso se chama ordem alfabética. E podemos ver também que as letrinhas do alfabeto, elas têm uma ordem e essa ordem a gente, quando formos escrever as palavras em ordem alfabética, tem uma maneira como, com a primeira letra do alfabeto, letrinha A. Então a primeira letra vai ser A, e depois vem B. E se eu não tiver C? Você vai seguindo a ordem. Vem com E, depois com F, se não tiver G, você vem para H. e assim você vai colocando de acordo com a ordem do alfabeto. E da mesma forma, por exemplo, eu vou copiar palavras com B, aí depois eu vou copiar a palavra com B, não. Vai ser com B, depois com B, seguindo também as ordens da vogais. Se é que vocês entendem, mas daqui a pouco temos mais. Veja, veja que as palavras estão escritas em ordem alfabética. Veja que nós temos Amora, Bambolê, Camiseta, Cebola, Estrela e É e Feliz. Veja que quando a gente vem aqui na letra Camiseta e Cebola, veja que eu coloquei Ca, Miseta e Ce, Bola. Quer dizer que a gente vai seguindo a ordem do alfabeto, depois a gente vai introduzindo a ordem de avogais, depois a gente vai com PLA, depois vai com BRA e assim vai aprendendo como a gente utiliza a ordem do alfabeto. Se tiver a letrinha A, eu começo com a letra A. Se não tiver o A, eu já vou ver depois do A vem o Q e assim a gente vai entendendo a ordem do alfabeto. Quando nós escrevemos alguma palavra, por exemplo, se a professora aí está fazendo um ditado ou você vai copiar um texto, você vai entender que você precisa saber como são escritos corretamente aquela determinada palavra. Às vezes pergunta, professora, é com S ou com 2S? É com X ou com CH? É com S ou com Z? Essas duvidazinhas quase todos os alunos têm e para isso nós precisamos aprender o quê? Que tem um lugarzinho que a gente vai procurar e pesquisar, que é o nosso dicionário. A gente tem um dicionário que é um livro que tem a maioria de todas as palavras que a gente precisa aprender e mais um pouco. Uma das maneiras de aprender e pesquisar palavras é usar o dicionário. O dicionário, ele vem em ordem alfabética, como eu expliquei a vocês. Ele vem as palavras com a letra A, com a letra B até a Z e ele segue também essa ordem que eu falei para você. Primeiras palavras, por exemplo, com A, então vem AB. Aí depois vem com AC, com AD. Depois esse AB vem com A, depois esse AB vem com E. E assim vai usando a ordem do alfabeto e você vai entendendo o que é uma ordem alfabética. Não vou colocar só palavras com A, misturada não. Eu tenho AB, depois vem palavras com, por exemplo, abacate. Aí depois vem A, cerola. Aí depois vem A com as letrinhas que seriam depois na ordem do alfabeto. Se é que você está entendendo. E eu vou explicar mais uma vez. Temos a ordem do alfabeto, que é de A a Z. E no dicionário ele vem organizado de maneira que eu tenho A, palavras com A. Depois vem AB, AC. Aí eu tenho palavras com B. Eu venho BA, aí venho BE, BI. E assim a gente vai organizando de acordo com as regras da nossa língua portuguesa. O dicionário é organizado em ordem alfabética e ele vem com as palavrinhas que você tem que saber que ali tem o significado daquela palavra. Às vezes a gente está estudando, a professora fala uma palavra, o que é isso? Mas a gente tem que entender que ali no dicionário tem uma palavra e aquela palavra tem um significado. O que é que ela significa? Se você tem amor, aí tem ali o que é amor. Se tem brincadeiras, aí tem o significado. O que são brincadeiras? Quando a gente não entende o significado das palavras, é no dicionário que a gente vai encontrar. Quando lemos um texto que tem uma palavra que não sabemos o que significa, é no dicionário que encontramos o significado. Por quê? Porque a professora manda você copiar um texto, aí você vai criando aquele texto e colocando uma palavra. E essa palavra tem que ter uma coerência com aquilo que você está escrevendo. Se você não souber o significado daquela palavra, você vai fazer o quê? Você vai escrever a palavra, vai ficar um texto que as pessoas que vão escutar ou vão ler, não vai entender. Quando a gente usa o dicionário e o dicionário tem essas palavras e essas palavras nos traz algum significado, quer dizer que a gente está aprendendo. Por exemplo, minha professora diz, aquela pessoa é muito venal. Venal? O que é uma coisa venal? Aí é no dicionário que a gente vai entender o que é uma coisa venal. Ou de, ah, fulano procrastinou. O que é isso? Que palavra estranha? Aí a gente vai no dicionário e entende o que é que a gente está deixando de fazer, procrastinar. A gente está deixando de fazer uma coisa que era importante. O subconsciente da gente vai deixando que a gente não consiga fazer aquilo. E a gente vai o quê? Buscando fazer. Ah, eu sei que eu tenho que ler. Aí eu vou ficar assistindo alguma coisa. Aí eu tenho que escrever. Mas eu desvio meu olhar ou minhas atividades para outra e atraso aquilo que eu estou fazendo. Então é muito importante a gente entender que na ordem do alfabeto a gente vai usando as letrinhas de acordo com o que ela vem no nosso dicionário. E quando a gente começa a escrever as palavras ou pesquisar de acordo com o que a professora pede, a gente vai no dicionário e aquele dicionário ele vem na ordem. Você vai aprender a pesquisar. Você vai pesquisando. Eu vou pesquisar palavras com A. Então, se eu quero a palavra abacaxi, eu tenho a ver em primeiro as palavras com A. Depois eu vejo que vem com AB. Aí eu vou saber que está ali. Se a palavra é com M, eu venho... A M vem depois de Q. Então, essas regrinhas da nossa língua portuguesa, essas atividades que a gente vai aprendendo e vai conseguindo entender o que é uma ordem do alfabeto. E a gente vem aprendendo também como usar o nosso dicionário. Hoje em dia tem muita facilidade. Porque a gente está ali no telefone aprendendo. Aí só faz aí. Ok. Tal palavra já aparece o significado. Então, a gente tem que entender como é que a gente usa um dicionário, aprende. Tem uma siglazinha perto do dicionário que vai dizer se é um adjetivo, se é um substantivo, se é uma palavra derivada de alguma coisa. Aí o dicionário é um livro bastante importante para o nosso aprendizado. Quando a gente está fazendo alguma coisa, escrevendo e lendo uma palavra que a gente não tem, que a gente não consegue entender o que é, a gente procura o significado no nosso dicionário. Como eu falei para vocês, cada vez que a nossa aula terminar, a gente vai ter um desafio. E o nosso desafio de hoje, a gente vai explorar um dicionário. Vamos explorar um dicionário. Pesquise 20 palavras que você nunca ouviu falar num dicionário de sua preferência. Como assim, professora? Então, você vai ter que ter um dicionário. Nesse dicionário, você vai folhear ele, vai lendo aquele dicionário. E você vai lendo, aí você vai encontrar uma palavra. Agora, quando você vê que aquela palavra que você achou, você nunca ouviu falar, você vai copiando. Nós vamos copiar 20 palavras e vocês podem ter que ir copiando em ordem alfabética. Por quê? Você copiando em ordem alfabética, você estará mostrando que você aprendeu o que é uma ordem alfabética. E quando eu fizer, professora? Aí você mostra a sua professora ou alguém da sua casa, se está certo ou está errado. Você vai pesquisar no dicionário, vai copiar no seu caderno e assim você estará aprendendo, fazendo suas atividades. E os desafios, ele é para ser feito cada vez que terminamos as nossas aulas. E como hoje nós aprendemos o que é ordem alfabética e o que é dicionário, espero que vocês tenham aprendido. Boa pesquisa e até a próxima aula.